Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Mutante Blobs Ataque E mano, hoje é o último vídeo cara, chegamos na última fase do último mundo cara, olha isso mano Jogamos o colégio, a cidade, a lua, a Badlands, a base armada e chegamos finalmente a metrópole mano Que é o mundo mais maneirão de todos, perto da lua cara, porque a lua foi muito massa Então mano, se você gostou dessa série, deixa o like no vídeo velho, deixa o like no vídeo pra retribuir todos os vídeos maneirões desse jogo Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, coloca em todos pra receber todos os vídeos do canal E me siga nesse Instagram que eu tô presente aqui embaixo e me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo E já aproveita e desce aqui embaixo nos comentários e coloca um jogo aí que você quer que eu maratone Igual esse joguinho maneirão Mutante Blobs Ataque Bora dar um play e bora jogar a última fase, a fase 24 da metrópole Mano, que que é isso velho? Na última fase, a fase 23, a gente enfrentou um exército gigantesco e comeu um monte de prédio Cara, eu fiquei gigantesco do tamanho da cidade e comi um monte de prédio e agora pelo jeito eu tô pequenininho novamente Que estranho cara, porque eu tava gigantesco? Mano, eu comi os prédios gigantescos da cidade Vamos lá, vamos seguindo e vamos ver o que que vai ser dessa última fase Que isso? Cara, eu tô achando que eu tô grande velho Eu tô achando que eu não tô pequeno Que que eu tô comendo aqui cara? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma impressão que eu tô grandão cara Que isso daqui não são coisas pequenas? Vamos comendo Cara, que legal tá jogando a última fase de Mutante Blobs Attack Cara, essa série durou muito tempo Teve muitas fases maneironas mano Muito legal mesmo, vocês gostaram demais E é um prazer tá zerando ele com vocês Cara, ah, dá pra voltar aqui né Tá, eu não consigo comer aqui ainda Aqui tinha alguma coisa que eu acho que eu conseguiria comer Aqui não Ué Aqui também não Ué cara Aqui, achei Beleza, vamos comendo Achei Olha o tanto de coisa, vamos comendo tudo Que seria isso daqui? É umas pedrinhas né Crescita com 6 mil pontos Eu, olha lá Agora eu consigo comer isso daqui Olha aqui o bichão Vou comer ele também Deixa eu comer tudo daqui Deixa eu pegar tudo aqui também Come, come Cara, eu não vou deixar nada pra trás Vou pegar tudo, comer tudo Caraca Mano, eu sabia cara Cara, esse daqui é o centro do planeta Terra Eu tô gigantesco Eu tô comendo o centro do planeta Eu não acredito nisso cara A bolota alienígena ficou muito gigantesco Acabei de comer o alienígena ali Tô comendo o centro da Terra Eu acho que é a Terra Com certeza é a Terra Come aqui Caramba, cara Comi tudo Não deixei nada Deixa eu ver se eu não deixei nada Mano Vamos sair Para o espaço Olha isso Eu tava devorando O centro da Terra Cara Cara Eu acho que eu vou devorar Todos os planetas Igual eu pensei no começo do jogo Cadê? Mano Eu sabia Que a meba mutante Que a bolota mutante Ia sair devorando Todos os planetas Cara Ué O que que eu faço aqui cara? Olha só Eu tô devorando a Terra inteira Cara Calma Calma, calma, calma Calma Caramba, velho De verdade que eu tô emocionado Jogando esse jogo, cara Eu tava esperando muito Por essa parte Olha isso Essa é a última fase Do mutante Blobs Ataque Eu tô devorando o planeta, cara Come tudo Come tudo Eu queria saber o meu tamanho, velho Acabou? Nossa Tô no espaço E agora eu vou começar A devorar os meteoros Os Sei lá Que que é esses aqui Os meteoritos Vamos devorando tudo Mano Eu tô devorando O universo Inteiro, cara Vocês lembram que eu comecei Pequenininho Numa escola Comia Lápis As coisas pequenininhas Fui crescendo Fui ficando gigantão Comecei a comer objetos maiores Comi humanos E agora A bolota mutante A bolota alienígena Tá devorando O universo Inteiro Caramba, cara Vamos comendo por parte Vamos pegando tudo aqui Medalha de prata Eu tô devorando o sistema solar, né? Tudo do sistema solar Daqui é o sol Não Olha o sol O sol tira O sol tira vida Então eu tenho que ficar maior ainda Pra conseguir devorar o sol Isso daqui eu não consigo devorar Aqui Falta isso daqui Isso daqui Isso daqui Olha aqui Júpiter Devorei Júpiter Isso daqui deve ser Algum outro planeta Não, que lá eu acho que era Saturno, né? Devorei Saturno Aqui tinha alguma coisa Aqui Outro planeta Todo planeta Tô devorando todos os planetas Do sistema solar Galera, calma Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente Aqui embaixo nos comentários Bolota mutante Porque o nome do jogo Mutante Blobs Bolota mutante Comente em vários comentários Bolota mutante Que finalmente Acabou, velho Vamos devorar o sol O que que tá acontecendo? Caraca Eu devorei o sol, mano Olha isso A bolota mutante Devorou o universo inteiro Explodiu A bolota explodiu Olha só E ela vai se multiplicar Ela explodiu Em um monte de pedaços Fim, velho Finalizamos Zeramos Mutante Blobs Ataque Com medalha de prata Não sei porquê Porque se eu comi tudo Eu comi tudo Que estranho Finalizamos Mutante Blobs Ataque Caramba Olha isso Velho Eu não sei porquê Que eu não consegui Pedalha de ouro Aqui, cara E olha Que legal Mudou a imagem Aqui da frente Agora é um planeta Terra Totalmente Destruído Pela nossa Mutante Blobs Ataque Galera Espero que vocês Tenham gostado Dessa série Desse jogo aqui Eu gostei demais 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 De trazer elas Para vocês Eu sei que vocês Gostaram demais Então comente Aqui embaixo Nos comentários Um jogo Para eu maratonar Para eu fazer Uma série Com vocês Igual Mutante Blobs Ataque Galera Muito obrigado Por assistirem Me sigam no Instagram Que está aparecendo Aqui embaixo Me sigam lá Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau